O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rafael de Lázari. O curso é sobre Direito Constitucional, Direitos Sociais e Preâmbulo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode acessar o nosso site e estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, meus caros colegas. Eu sou o professor Rafael de Lázari, advogado e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo. E nós estamos trabalhando aqui nessa nossa aula, pelo programa Saber Direito, da TV Justiça, os temas Preâmbulo Constitucional e Direitos Sociais. Lembrando, na primeira aula nós trabalhamos Preâmbulo da Constituição e na segunda aula nós trabalhamos os fundamentos dos Direitos Sociais e agora nós trabalharemos os chamados Direitos Sociais em espécie, são aqueles Direitos Sociais previstos no artigo 6º da Constituição. Na nossa próxima aula nós trabalharemos sobre a reserva do possível e, para finalizar, nós trabalharemos sobre o mínimo existencial. Tudo bem? Vamos aí, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. E eu gostaria de começar com vocês lendo mais uma vez o artigo 6º da Constituição, lendo o artigo 6º da Constituição Federal. São os Direitos Sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. E eu começo a nossa aula repetindo duas coisas que eu já havia dito na aula passada, mas só para a gente não perder o nosso foco, não perder o nosso fio da meada. Primeira informação, esse rol é meramente exemplificativo, significa que, apesar de estar previsto expressamente 10 Direitos Sociais, nada óbvio é que os Direitos Sociais também sejam reconhecidos. Vou dar um exemplo a vocês, o Direito Social ao Transporte, ele não está previsto no artigo 6º e é considerado um Direito Social. Ele é tratado, inclusive, no artigo 7º, 6º da Constituição, como um dos objetivos do salário mínimo, salvo engano. E a segunda informação é que a moradia não estava originariamente prevista como Direito Social, ela foi acrescida no ano 2000, pela Emenda Constitucional nº 29, e o Direito Social à Alimentação também não estava previsto originariamente no texto da Constituição e foi acrescido pela Emenda Constitucional nº 64, barra 2010. Feitas essas rememorações da nossa aula passada, para nós aqui mantermos o foco, uma primeira informação que eu gostaria de trabalhar com vocês é a seguinte, não existe um rol de importância entre os Direitos Sociais. O que eu estou querendo dizer? Não existem, pessoal, Direitos Sociais mais ou menos importantes. É óbvio, sob um aspecto jurídico, sob um aspecto fático, sob um aspecto cotidiano daquilo que você vive em sociedade, é óbvio que você entende que existam Direitos Sociais mais importantes que os outros. Mas não há hierarquia entre normas constitucionais. Supera-se aquela tese do Otto Bassoff a respeito de hierarquia entre normas constitucionais. Não existe hierarquia, qualquer hierarquia, todas as normas constitucionais têm o mesmo grau de importância, o mesmo grau de prevalência em relação umas às outras e tem, obviamente, isso vai acabar se refletindo nos Direitos Sociais, que não há qualquer hierarquia entre normas. Por que eu falo tecnicamente? Porque, praticamente, cada um pode ter a sua opinião. Por exemplo, o Direito Social à Educação, ele tem uma grande importância. Eu, particularmente, com, óbvio, uma questão de opinião, você pode concordar ou não, eu acho que o Direito Social à Educação é o mais importante direito consagrado na nossa Constituição Federal. Já outra pessoa pode achar que o direito à saúde é o direito mais importante, porque é ligado, porque ele guarda uma relação de decorrência com o direito à vida. Já outros entendem que o direito à seguridade social, que o direito à assistência aos amparados, à proteção à maternidade e à infância. Essa é uma questão opinativa, sobre critérios fáticos, critérios meramente práticos do seu dia a dia, de acordo com aquilo que você vive e, sobretudo, principalmente, de acordo com as necessidades que você tem, é óbvio que você pode fazer uma mensuração. Agora, juridicamente, não há qualquer hierarquia entre normas constitucionais, não há qualquer hierarquia entre direitos sociais. O que eu estou querendo dizer? O direito social ao lazer não é mais ou menos importante que o direito social à educação. Tudo bem? Quanto a essa informação, todos os direitos sociais têm a mesma força vinculante, têm a mesma eficácia. E, começando a trabalhar aqui os direitos sociais em espécie, eu vou trabalhar de uma maneira conglobada a seguridade social, dentro da qual se inserem a saúde, a previdência social e a assistência social. Olha só, vou começar trabalhando a seguridade social, dentro da qual se inserem a assistência, a previdência social e a saúde. E, para isso, eu gostaria de pedir a sua atenção, se você está fazendo uso de uma Constituição, se não, pega no site de busca, ou então, apenas ouça aqui o que eu tenho para falar para vocês, vou ler com vocês os dispositivos principais, pertinentes a cada um desses direitos que integram a seguridade social. Vamos lá para o nosso artigo 196, que trata do direito social à saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção social. Vamos lá, vamos ler agora o nosso artigo 201 da Constituição Federal, artigo 201 da Constituição Federal, que trata da previdência social. Vou ler. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá, nos termos da lei, a, inciso I, cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Inciso II, a proteção à maternidade, especialmente à gestante. Aqui, a sua coisa é chamar a atenção, tá? Preciso chamar a atenção aqui de vocês numa primeira questão. Veja bem, a proteção à maternidade, especialmente à gestante. De uma certa maneira, acaba havendo uma redundância, é desnecessário o artigo 6º promover, proteger a proteção à maternidade e à infância. Por quê? Estou querendo dizer que isso é menos importante? Não, longe disso. Estou querendo dizer que a proteção à maternidade em si já é um dos objetivos, já é uma das políticas decorrentes da previdência social. Então, quando o artigo 6º vai lá falar a proteção à maternidade e à infância, não estou dizendo que, veja bem, não confunda, não estou querendo dizer que não tem importância, só estou querendo dizer que o constituinte está sendo redundante, porque ele já tratou da maternidade e da infância, no artigo 201 da Constituição, como um dos desdobramentos da previdência social. Ok? Vamos voltar a ler aqui comigo o artigo 201. Inciso 3º, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Número 4, salário-família e auxílio-recusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Inciso 5, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ou ao cônjuge ou companheiro, e dependentes observados ou disposto no artigo 2º. Vamos continuar aqui. Então, eu já li o dispositivo principal da saúde, eu já li o dispositivo principal da previdência social, agora eu vou ler o dispositivo principal da assistência social para vocês. Olha só, é o artigo 203 da sua Constituição. Artigo 203 da Constituição Federal. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social. E tem por objetivos, inciso 1º, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Inciso 2º, o amparo às crianças e adolescentes carentes. Inciso 3º, olha só pessoal, vou fazer aqui outro adendo, tá? Eu não li com vocês no artigo 201 da Constituição que a proteção à maternidade já seria desnecessária no artigo 6º, como direito social autônomo, porque ele já está tratado como desdobramento do artigo 201. A mesma coisa vai acontecer no artigo 203, quando se tratar da proteção à infância. O artigo 6º fala proteção à maternidade e à infância. E aqui já vai falar, ó, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. De uma certa maneira, então, quando se fala proteção à maternidade e à infância no artigo 6º da Constituição, veja bem, insisto, não estou falando que não é importante. Estou apenas dizendo que é uma expressão um pouco redundante pelo constituinte, já que a proteção à maternidade é um desdobramento da Previdência Social e a proteção à infância é um desdobramento da Assistência Social, previsto aqui no artigo 203 da Constituição. Vamos dar continuidade à leitura. Eu parei no inciso 3º. Inciso 3º. A promoção da integração ao mercado de trabalho. Inciso 4º. A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Inciso 5º. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser e lei. O que eu tenho para falar aqui a respeito da Assistência Social, meus caros, é o seguinte, a Assistência Social, ela é conhecida no meio doutrinário, no meio jurisprudencial, como chamado direito tampão. Direito tampão, exatamente isso. Ela vem fechando as arestas, vem fechando as lacunas dos direitos sociais. A ideia é tornar o rol de direitos sociais tão amplo, tão conglobado, que quando se fala, olha, saúde, educação, lazer, trabalho, moladia, alimentação, aí o constituinte que acontece, de uma certa forma, ele fica com medo, fala, e se eu esquecer algum direito social? Vamos fazer o seguinte, vamos prever a Assistência Social? Porque tudo vai estar previsto na Assistência Social. Eu falei aqui de proteção à criança, adolescente, integração no mercado de trabalho, que guarda total relação com o direito social ao trabalho, o salário mínimo à pessoa portadora de deficiência, ao idoso, o idoso que é disciplinado na ordem social. Então, a Assistência Social é tratado como um verdadeiro direito tampão. E, continuando a nossa explicação, ainda dentro dessa questão da Seguridade Social, vale lembrar, o nosso sistema é um sistema absolutamente conglobante. É diferente do sistema norte-americano, por exemplo, a nossa ideia é que a Seguridade Social, a Assistência, a Saúde, a Previdência, abranjam o máximo de pessoas possíveis. É lógico que você vai ter alguns efeitos colaterais, você vai ter aí, falar em rombo da Previdência, etc e tal. Mas a ideia não é essa. A ideia, tanto é que a Constituição vai tratar aqui no artigo 194, parágrafo único da Constituição, como os objetivos da Seguridade Social. Inciso I, a universalidade de cobertura e atendimento. Inciso II, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Inciso III, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Inciso IV, irredutibilidade do valor dos benefícios. Inciso V, equidade na forma de participação no custeio. Inciso VI, diversidade na base de financiamento. Inciso VII, caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Então, você sempre tem que lembrar, você sempre tem que lembrar que o nosso sistema, o sistema brasileiro, o sistema constitucional de Seguridade Social é um sistema o mais conglobante possível. Nós temos aqui a chamada universalidade de atendimento. Muitos contribuem e muitos recebem esses benefícios. É óbvio, o fato de você contribuir e não receber esse benefício não significa que você esteja isento da contribuição. Você pode optar muito bem, por exemplo, nós estamos trabalhando aqui com a ideia de saúde, você pode muito bem optar por pagar um plano de saúde privado. Agora, isso não vai te eximir da contribuição, porque é a ideia de universalidade de atendimento, que é o nosso sistema único de saúde. Valendo lembrar, mais uma vez, que a assistência social é um chamado direito tampão e que a Seguridade Social, afora o roubo da Previdência, também é abrangente, principalmente na relação dos benefícios que são concedidos às pessoas que deles necessitam. Tudo bem? Vamos fazer um resumo parcial do que a gente viu até agora, as informações do que a gente viu até agora. Vamos lá, primeira informação que eu tenho para falar para vocês. Primeira, vamos lá, o rol de direitos sociais é meramente exemplificativo. Eu já havia dito isso para vocês no começo da aula. Isso significa que o artigo 6 da Constituição um dia teve 8 direitos sociais até o ano 2000. No ano 2000, a moradia foi acrescida. Emenda Constitucional nº 29 passou a ter 9 direitos sociais. Até 2010. Em 2010, a emenda Constitucional nº 64 foi acrescida, passou a constar a alimentação. E de 2010 até agora, nós temos 10 direitos sociais. Mas ainda assim, é um rol meramente exemplificativo. Segunda informação que nós temos trabalhado, a segunda informação que nós trabalhamos até agora aqui para vocês. Não existem direitos sociais de maior ou menor grau de importância. Com isso, a gente supera aquela tese de alto ou baixo, de hierarquia de normas constitucionais. Existem, sim, normas tipicamente constitucionais. Eu estou falando de direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e organização dos poderes. Existem normas formalmente constitucionais. São as demais normas constitucionais. Agora, não se fala em qualquer hierarquia, em qualquer grau de importância, em qualquer grau de desimportância. Isso vai acabar, obviamente, se aplicando aos direitos sociais. Faticamente, você pode ter a sua opinião particular. Você pode entender que o direito social ao lazer é o mais importante. Você pode entender que o direito à previdência social é o mais importante. Que o direito à saúde é o mais importante. Enfim, uma questão de opinião. Faticamente, de acordo com critérios que você convive no seu dia a dia. Eu, na minha opinião particular, opinião, opinião como cidadão, nem necessariamente como professor, acho que o direito social à educação é o mais importante de todos. Agora, talvez eu conviva com isso. A opinião de cada um é a opinião de cada um. O que importa é, juridicamente, não há qualquer hierarquia. Repito, juridicamente, não há qualquer hierarquia. A terceira informação que nós trabalhamos nessa aula é o caráter conglobante da assistência aos desamparados. A gente trabalhou aqui, assistência, o direito da assistência social, é o chamado direito tampão. E alimentação e moradia não estavam originariamente previstas como direitos sociais. Isso a gente já trabalhou aqui, quando falou que o rol de direitos sociais é meramente exemplificativo. Agora, para ilustrar a nossa aula, gostaria de chamar aqui uma pergunta de um aluno para nós trabalharmos. Talvez seja a pergunta que você esteja com dúvida nesse momento. Vamos lá? Olá, professor Rafael. Meu nome é Rafael Rodrigues e minha pergunta é O que muda com a inclusão de direitos sociais na Constituição Federal? Olha só, uma pergunta feita por um meu chará. Rafael, é o seguinte. A sua resposta tem razão de ser se nós pensarmos sobre um critério técnico, se nós pensarmos sobre um critério jurídico. Olha o que eu estou querendo dizer. Faticamente, não muda nada. Por quê? Porque o rol é meramente exemplificativo. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, vou dar um exemplo para vocês. O nosso artigo 6º não prevê o direito social ao transporte. O nosso artigo 6º não prevê o direito social, por exemplo, à infraestrutura. E isso não significa que o Estado não esteja obrigado à infraestrutura, ao transporte, como a todos os direitos sociais que estão consagrados no artigo 6º. Agora, essa pergunta tem razão de ser porque o artigo 6º vem sendo constantemente mexido. A gente vai ver mais para o final da nossa aula que já se quer mexer novamente no artigo 6º para crescer um elementozinho bem interessante que a gente vai trabalhar com um pouco mais de cuidado para vocês. Não vou falar agora para não estragar a surpresa. De toda maneira, o artigo 6º vem sendo bastante mexido. Agora, sobre um aspecto prático, um aspecto de obrigação do legislador, não vai mudar nada. Agora, o que muda é sobre o aspecto jurídico. Eu insisto, eu falo de uma maneira repetitiva até. Constituição não é documento político. Constituição é documento jurídico. Não há mais se falar em Constituição como instrumento político. Eu melhor explico. Uma primeira visão que se tinha da Constituição, era uma visão da Constituição meramente como carta. Uma Constituição meramente como um documento o qual não se havia necessidade de respeitar. O que eu estou querendo dizer? Olha, você tem o texto constitucional, agora entre a Constituição e os fatores constantes do dia a dia, esses vão prevalecer. Se a gente trabalhar, por exemplo, com a concepção sociológica de Constituição do Ferdinando La Salle, por exemplo, ele vai falar isso. Olha, a Constituição vai ser uma mera folha de papel perante os fatores reais de poder. Uma coisa é o que diz a Constituição, outra coisa é o que diz as necessidades cotidianas. Então, isso não existe mais. Agora, a Constituição é norma. A Constituição tem sentido jurídico, tem força jurídica, tem força vinculante. A gente sabe aquela natureza normativa, princípios, regras. Aí você agrega alguns valores, você agrega algumas metanormas, que são chamadas as normas de segundo grau ou os postulados normativos, você agrega tudo isso como uma força normativa da Constituição, como documento jurídico. Então, você pode dizer assim, a diferença, se não estiver presente o direito social, o legislador está obrigado. Agora, se estiver, está obrigado a cumprir dano ou não presente. Agora, se o direito social estiver presente, o legislador não só está obrigado, porque a Constituição tem força normativa e, inclusive, o desrespeito pelo constituinte, o desrespeito pelo administrador público e o desrespeito pelo Poder Judiciário pode ser já, inclusive, até mesmo, uma responsabilidade civil do Estado. Tudo bem? Respondida a sua pergunta, vamos dar prosseguimento à nossa aula, ao nosso estudo. Vamos lá. O artigo, vamos trabalhar agora com o direito social à educação. Direito social à educação, artigo 205 da Constituição Federal. Vamos lá, artigo 205 da Constituição Federal. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Olha só, a primeira informação que eu quero trabalhar aqui com vocês, a primeira das informações, a Constituição vai falar o seguinte, olha, é direito de todos e dever do Estado e da família. Direito de todos e dever do Estado e da família. O que eu estou querendo dizer? É a mesma lógica que se opera para a saúde, com a diferença que a saúde não é um dever da família. Olha, quando a gente vai estudar o direito social à saúde, a gente já estudou, vai falar, olha, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Significa que compete ao Estado prestar serviços de saúde. Isso não significa, entretanto, que a saúde não pode ser prestada pela iniciativa privada. Caso assim não fosse, nós não teríamos tantos planos de saúde, tantas cooperativas de saúde, etc e tal. Agora, quando a gente trabalha com educação, esse dever é mais do que Estado, é mais do que do Estado, esse dever é também da sociedade. Então, olha só, quem que pode prestar educação? O Estado é o grande obrigado, é o grande vinculado com o direito social à educação. Lembrando que os direitos sociais atualmente têm uma carga, todos os direitos fundamentais têm uma carga positiva prevalente, quem que fica responsável? É lógico, você pode também ter a saúde, a educação privada, pode ser prestado pela iniciativa privada, as escolas privadas, as faculdades, enfim, creches, etc. Agora, isso não importa, e é óbvio, antes de eu chegar nisso, isso também é uma obrigação da família. O que eu estou querendo dizer? É a família que tem que fomentar que seu filho vá à escola, que tem que promover uma dignidade para essa criança, para que ela se desenvolva, aprenda a ler, escrever. A gente sabe que é um dos grandes objetivos de todos os governos federais que entram no poder, é a erradicação do analfabetismo. Então, essa obrigação não vai ser só do Estado. Se a família não cooperar no dia a dia, o Estado nunca vai conseguir erradicar o analfabetismo. Agora, vamos lá, trabalhar umas questões aqui da educação. A primeira questão é o chamado homeschooling. Homeschooling, que seria uma tradição aqui, ao pé da letra, é o ensino em casa. Existem, nós tivemos aí na mídia, na imprensa, muitos pais que têm optado por tirar as suas crianças da escola para fornecê-las o ensino na própria casa, contratando professores particulares, comprando materiais de ensino, os pais propriamente educando os seus filhos, etc. A jurisprudência tem limitado essa técnica do homeschooling. Os pais alegam, olha, eu não vou deixar meu filho ir para a escola. Primeiro, porque com 40 pessoas numa sala, ele não vai aprender. Segundo, porque a escola não está sendo um lugar seguro, está sendo um ponto de tráfico de drogas, por exemplo. Ou terceiro, minha criança, meu filho vai para a escola, chega em casa chorando, porque ele está sofrendo bullying, por exemplo. Então, eu vou, simples, eu vou educar o meu filho na minha casa. Essa técnica do homeschooling, ela vem ganhando adeptos, não só no Brasil, como em todo mundo. De uma certa forma, ele acaba sendo louvável, dependendo da maneira que é prestada. Agora, a jurisprudência e a doutrina não têm olhado com bons olhos para essa técnica, dizendo que o Estado deve, sim, fornecer educação e os pais. Nessa ideia, se a educação é o dever da família, compete aos pais mandar os seus filhos para a escola, seja uma escola pública, seja uma escola privada. Essa é a primeira informação. O homeschooling existe, encontra alguns adeptos, mas a jurisprudência e a doutrina não têm olhado com muito bons olhos para essa técnica. A segunda informação que eu quero trabalhar aqui a respeito da educação com vocês é o artigo 208, inciso 1º, porque trata de uma alteração legislativa muito recente. Vamos lá? Artigo 208. O dever do Estado com educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 1º, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso pela idade condicional, pela idade própria, essa redação. A redação desse dispositivo é dada pela emenda condicional número 59, barra 2009. Olha só, qual que é a inovação que eu quero trabalhar aqui com vocês? E, óbvio, não posso trazer todas as questões, então eu opto por trazer as questões mais nevrálgicas, as questões mais pontuais, as questões mais cotidianas e as questões mais novas. É uma alteração promovida muito recentemente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É a Lei nº 12.796, barra 13. Lei 12.796, barra 2013, que alterou a Lei nº 9.394, barra 96. 9.394, barra 96. Esse dispositivo é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para fazer constar em seu artigo 4º, que o dever do Estado com a educação escolar será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Estou querendo ler esse dispositivo, porque, é o inciso primeiro, essa alteração, ela veio só agora em 2013. O perfilhamento à Constituição, olha só, demorou 4 anos para vir. Desde a Emenda Constitucional nº 59, barra 2009, já se fala em educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos. Somente agora, em 2013, por força da Lei nº 12.796, é que essa regulamentação, a legislação infraconstitucional, mais especificamente a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, veio fazer esse perfilhamento. Demorou quase 4 anos. Isso a gente vê, às vezes, uma má vontade também do administrador público, enquanto ente conglobado, englobando, óbvio, todos os poderes da República, é uma certa má vontade em implementar normas constitucionais, mas, de toda maneira, agora, a LDB traz esse dispositivo em consonância com a Constituição. E uma última informação que eu quero tratar a respeito da escola, a respeito do direito à educação, é o seguinte, olha, o Estado assegura o direito à educação básica obrigatório dos 4 aos 17 anos. Asegura o direito em creche e pré-escola até os 5 anos. Asegura a inclusão da pessoa portadora de deficiência, sempre que possível, na rede regular de ensino. Agora, o Estado não assegura o acesso ao ensino superior, tá? Olha aqui que vai falar, vai falar o inciso, acho que é o inciso 5º da Constituição Federal. Vai falar apenas em acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um. Olha, a gente sabe que o ensino superior não é uma realidade de todos, né? A gente sabe que vem crescendo esse número. Antigamente, você concluir um ensino médio, um ensino fundamental já era uma grande conquista na sua vida. Depois, um certo tempo, concluir o ensino superior. Enfim, a gente sabe que a educação é uma coisa crescente, você nunca para de estudar. Acaba a graduação, vai fazer uma pós-graduação, faz um mestrado, faz um pós-doutorado, faz uma, sei lá, vai atrás de uma livre docência, enfim, vai, estuda sempre, faz cursos de aperfeiçoamento, etc e tal. Agora, o Estado não assegura o direito ao ensino superior, ele apenas propicia chances. Ele vai falar o seguinte, olha, nós vamos ajudar você a ter acesso segundo os seus próprios méritos. Isso significa que quando você terminar o ensino regular, você não vai ter uma vaga assegurada no ensino superior. Ah, você vai falar assim, olha, eu quero fazer medicina. Não é assim, você simplesmente vai lá, faz inscrição em uma determinada faculdade, em uma determinada universidade e vai ter acesso a esse meio. não é isso que acontece em termos práticos, a gente sabe, e mesmo porque não há essa exigência constitucional. O constituinte, dessa maneira, vamos dizer assim, ele foi esperto e não prometeu o direito social à educação na questão pertinente ao ensino superior. Tudo bem? Vamos trabalhar aqui rapidamente agora umas coisas pertinentes ao direito social ao trabalho. Direito social ao trabalho. O artigo 7º vai trazer os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, o artigo 7º da Constituição. A gente sabe que existe uma equiparação entre os trabalhadores urbanos e rurais. O artigo 8º vai tratar da livre associação profissional ou sindical. O artigo 9º assegura o direito de greve e os artigos 10 e 11 da Constituição tratam da participação democrática do trabalhador. Olha só que interessante. O artigo 6º da Constituição tem, a parte dos direitos sociais na Constituição tem o artigo 6º que trazem um rol enorme de direitos sociais. Aí depois o artigo 7º e 11º trazem só os direitos sociais pertinentes ao trabalho. Você vê a importância do direito ao trabalho para o constituinte. Porque depois, logo em seguida, no artigo 12, já vem os direitos da nacionalidade. A primeira questão que eu quero trabalhar a respeito do direito ao trabalho é o direito de greve, que na verdade é um não trabalho. o trabalhador tem o direito de greve. O direito de greve, a lei de greve, o direito de greve na iniciativa privada é assegurado pela lei número 7.783, barra 83. Essa lei, ela assegura o direito de greve na iniciativa privada. Vai falar lá quais são os serviços essenciais, por exemplo, serviços de proteção a materiais nucleares, serviços de atendimento médico, serviços de transporte, etc. Enfim, existe toda uma regulamentação para a lei de greve. Dependendo do serviço, nunca pode parar tudo. Às vezes tem que ficar funcionando 30%, 40%, 60%, depende da demanda, depende do grau de adesão à greve, etc. Agora, o que convém falar ainda dentro do direito ao trabalho é que essa lei, a lei de greve da iniciativa privada, ela tem sido aplicada para a iniciativa pública no que couber. Porque a gente sabe que os servidores públicos eles têm direito de greve, eles têm assegurado pela Constituição. só que a Constituição exige, o artigo 37, inciso 7 da Constituição, exige uma lei complementar, lei específica, na verdade, o artigo 37, inciso 7, vai falar, a lei complementar, a expressão utilizada é a lei específica, exige uma lei regulamentando o direito de greve para o setor público, tal como existe uma lei de greve regulamentando a iniciativa privada. O grande problema é o seguinte, esse dispositivo está na Constituição desde 1988, nós estamos no ano de 2013, nossa Constituição, portanto, já vai para mais de 25 anos de vida e essa lei não existe até hoje. Então, via mandato de injunção para combater omissões legislativas constitucionais específicas, muitos impetrantes questionaram o STF a respeito dessa ausência de lei regulamentadora, o STF tem mandado, via mandato de injunção, mandar aplicar a lei de greve da iniciativa privada ao setor público naquilo que couber. Tudo bem? E a segunda informação do direito ao trabalho, que eu gostaria de trabalhar com vocês é a chamada PEC das Domésticas, obviamente, que não poderia deixar de ser. É a emenda constitucional número 72 barra 2013. Gostaria de frisar para vocês que eu sou professor de direito constitucional, não vou me aprofundar aqui nas questões trabalhistas da PEC das Domésticas, porque seria, inclusive, um desrespeito da minha parte à sua pessoa, por não ser especialista no tema, agora eu tenho que falar para vocês o artigo 7º, o parágrafo único da Constituição, que ampliou o direito dos dados domésticos. Vou ler aqui com vocês rapidinho e falando quais são os incisos que a Constituição, que o parágrafo único menciona. Mesmo porque é um dispositivo assim, de uma certa forma, ele é chato de ler para quem não entende de direito. Para quem entende de direito, tudo bem. Agora, uma pessoa que não seja jurista, propriamente dito, uma pessoa que seja leiga no assunto, vai pegar o artigo 7º do parágrafo único, vai falar, olha, aplica-se as domésticas, os direitos previstos, os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Às vezes, a pessoa, às vezes, queria ler para matar uma dúvida, para saber se tem um direito e não tem essa, porque os juristas, quem é jurista, quem é graduando, o graduado já sabe fazer essa referência, já sabe buscar uma norma, quando a norma constitucional ou infra-constitucional faz menção ao texto de lei. Então, para não ter esse problema, inclusive, para esclarecer para você que está assistindo, se você não for na área, na área do direito, eu vou falar para vocês quais são os direitos que vocês têm a partir da ampliação promovida pela emenda constitucional número 72, barra 2013. Vamos lá, vou ler com vocês o que diz o artigo 7º parágrafo único da Constituição, artigo 7º parágrafo único. A categoria dos trabalhadores domésticos são assegurados os direitos previstos nos incisos 4º. O inciso 4º vai tratar do salário mínimo fixado em lei e nacionalmente unificado, capaz de atender a necessidades vitais básicas. Inciso 6º, irredutibilidade do salário, salvo indisposto em acordo ou convenção coletiva. Inciso 7º, garantia de salário nunca inferior ao salário mínimo. A gente sabe que o salário mínimo hoje está na grande, está na crista da onda, o salário mínimo todo mundo tentando transformar o salário mínimo como fator de certa forma indexador, porque ele tem subido acima da inflação. Vamos lá, deixa eu ler de novo o inciso 7º, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Inciso 8º, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 10, inciso 10, proteção do salário na forma da lei, constituindo o crime sua retenção dolosa. Inciso 13, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 15, que trata do repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, se você é doméstica, sabe que você tem um direito a um repouso semanal, preferencialmente, não obrigatoriamente, aos domingos. Inciso 16, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% a do normal. Esse aqui nada mais é que a hora extra, serviço extraordinário nada mais é do que a chamada hora extra. Você tem que ganhar pelo menos 5% a mais ao horário, 50% a mais do horário normal. Inciso 17, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. E fica na sua série, você vai ter direito a um plus de um terço no salário, inclusive para você usufruir, para você aproveitar melhor as suas férias. Inciso 18, licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. Inciso 19, licença à paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 21, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Inciso 22, vale lembrar, esse aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. A Constituição fala no mínimo de 30 dias, agora nós temos a regulamentação, salvo engano, a lei 12403 barra 2011, não estou certo disso agora, mas agora existe o aviso prévio é variável conforme o tempo de serviço que você tem. Deixa eu ver, inciso 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 24, aposentadoria. Inciso 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Inciso 30, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, cor, idade e estado civil. Inciso 21, proibição de qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão ao trabalhador portador de deficiência, proteção ao trabalho portador de deficiência. Inciso 31, inciso 33, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo a partir de 14 anos na condição do aprendiz. Todos do artigo 7, obviamente, e atendidas as condições estabelecidas em lei. Aí depois ele vai falar lá do inciso 1, que é a relação de emprego protegido contra despedida arbitrária. Inciso 2, sobre o seguro-desemprego. Inciso 3, sobre o FGTS. Inciso 10, vai falar sobre a remuneração do trabalho noturno superior adiuno. Inciso 12, salário-família. Inciso 25, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creche para a escola. Inciso 28, seguro contra acidente do trabalho. Ok? Então você pode ver que a emenda constitucional número 72, barra 2013, ela ampliou os direitos das domésticas. Vamos lá, não existe lei das domésticas, o que exige é uma PEC das domésticas. Agora, nós temos várias questões práticas que obviamente vão ocorrer durante o tempo. Existe aí, inclusive, um risco de que essa proposta de emenda seja, na verdade, um tiro do próprio pé. Existe o risco de que, ao invés de se ampliar direitos, se cause uma certa onda de despedidas em massa, por exemplo. A gente pode pensar, por exemplo, que já existem empresas prestando, na verdade, a doméstica deixaria de ser uma pessoa física e passaria a ser uma pessoa jurídica. Ou seja, você não contrataria a doméstica, você contrataria uma empresa que presta serviços, uma empresa que tem domésticas e que fornece domésticas para ir até a sua casa para fazer algum determinado serviço, tudo isso para reduzir custos. A gente sabe que é óbvio que isso aqui vai pesar demais no bolso do trabalhador, dependendo do salário mínimo, como ele está, como ele está no momento, ele é o grande, ele é o grande herói nacional, todo mundo quer que o salário mínimo seja um fator de base, seja uma espécie de indexador, por mais que a Constituição faça vedações a essas questões pertinentes ao salário mínimo, existe o risco de que, na verdade, essa PEC das domésticas, por ser protetiva demais, ela gere uma onda de extinção da profissão de doméstica no Brasil. Tudo bem? dando prosseguimento, um outro direito social que o artigo 6 da Constituição trabalha, é o direito social ao lazer. Vale lembrar que lazer é uma expressão absolutamente indeterminável, não se pode falar o que é lazer, o que deixa de ser lazer, isso aqui é muito difícil você definir o que seria lazer, afinal de contas, mesmo porque lazer pode ser ficar em casa, lazer pode ser não fazer nada, lazer pode ser para trabalhar, uma pessoa que seja workaholic, por exemplo, ela vai sentir prazer no momento em que ela estiver, vai sentir prazer, vai sentir aquilo como lazer no momento que ela estiver trabalhando, uma expressão indeterminável de toda maneira, não deixa de ser uma boa pedida do constituinte ter previsto o lazer como direito social, mesmo porque se você prevê o direito ao trabalho, se você prevê o direito à moradia, o direito à saúde, a educação, por exemplo, o direito ao lazer é inerente, para você ter uma boa qualidade de vida, você precisa às vezes desligar da sua realidade, fazer alguma coisa pelo menos diferente que dê uma higidez mental, uma higidez física para você, para que você possa ter longevidade, qualidade de vida. Vale lembrar, o grande objetivo da Constituição é a qualidade de vida na forma da dignidade da pessoa humana. Tudo bem? E como último direito social que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês, é o artigo 144 da Constituição Federal, o artigo 144 que vai tratar da segurança pública, o último direito é o direito à segurança. Olha só, você só toma cuidado, você só faça a distinção entre o direito à segurança previsto no artigo 5º da Constituição do direito à segurança previsto no artigo 6º da Constituição. O que eu estou querendo dizer? Existe um direito à segurança previsto no artigo 5º, existe um direito à segurança previsto no artigo 6º e apesar da expressão segurança, não se tratam da mesma coisa. Tudo bem? O direito à segurança previsto no artigo 5º da Constituição é a chamada segurança jurídica. Nós estamos falando lá de ato jurídico perfeito, de direito adquirido e de coisa julgada. O artigo 5º inciso 36 da Constituição. Ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. O artigo 5º vai falar então da segurança jurídica. O artigo 6º é o que vai falar da segurança pública, é a chamada segurança social. E uma coisa muito interessante, se você analisar o artigo 144 da Constituição, é que o artigo 144 ele vai falar que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Aqui você inverte a fonte prestadora. Olha só, quando você vai falar da educação, vai falar que a educação é dever de todos, direito de todos e dever do Estado. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Agora, quando se fala em segurança pública, se inverte, a segurança pública, primeiro, em primeiro lugar, acima de tudo, é dever do Estado. Significa que o Estado chama para si atividade de prestar atividade jurisdicional, evita também, consequentemente, a chamada justiça de mãos próprias, mesmo porque o particular não tem condições de se defender das questões pertinentes à segurança pública. A gente sabe que a criminalidade está numa constante crescente, então, antes de ser um direito de todos, a segurança pública é um dever absoluto do Estado. Vale lembrar, você pode ter empresas privadas de segurança pública, agora, para aplicar pena, para perseguir o réu, o Estado juiz, o Estado executor da pena, aí isso aí tem que ser, obviamente, o agente estatal, você não pode ter uma justiça privada, não pode ter uma justiça de mãos próprias. Ok? Vamos fazer um resumo do que a gente viu até aqui, um resumo do que a gente viu até aqui. Vamos lá. Primeiro, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Segundo, a educação é direito de todos e dever do Estado, como a saúde, só que também da família, valendo lembrar aquela posição restritiva dos tribunais e da doutrina quanto ao homeschooling. Número 3, o direito ao trabalho envolve, sobretudo, direito de trabalhar com dignidade. Número 4, o direito social ao lazer é uma expressão indeterminável. E número 5, a segurança, ela é tanto um direito individual, previsto no artigo 5º, capítulo da Constituição, como um direito social, previsto no artigo 6º da Constituição, com a diferença que, enquanto previsto no artigo 5º, caput, a segurança tem sentido de segurança jurídica, engloba ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. A segurança, enquanto previsto no artigo 6º da Constituição, é segurança pública, segurança social, que é, antes de tudo, antes de ser direito de todos, é um dever do Estado, porque o Estado veda com majoritária regra a ideia de justiça de mãos próprias. Ok, até aqui, vamos fazer, vamos abrir aqui para uma pergunta de um aluno, talvez seja a pergunta de vocês, para a gente enriquecer o nosso conhecimento. Olá, professor, meu nome é Cassie Johnny, a minha dúvida é, a felicidade é um direito social? Olá, doutor, a sua pergunta é uma pergunta nova, uma pergunta que guarda relação com o tema que está, uma certa divergência, que você encontra uma divergência na doutrina aí, a respeito do direito à felicidade. ou eu vou contar para vocês o que está acontecendo. Existem duas PECs, existem duas propostas de emenda à Constituição Federal. Uma é a PEC número 19 barra 2010, que ela é apelidada de PEC da felicidade, que está no Senado, e a segunda PEC, que é o mesmo conteúdo, o mesmo teor, é a PEC número 513 barra 2010, a primeira PEC de autoria do senador Cristóvão Buarque, e a segunda PEC, que está na Câmara dos Deputados, é de autoria da deputada Manuela Dávila. Então, nós temos duas PECs tratando do mesmo assunto. Uma no Senado, que é a PEC número 19 barra 2010, e uma PEC na Câmara, que é a PEC número 513 barra 2010. Engraçado que essas PECs, elas vão se inspirar no chamado Gross National Happiness. Gross National Happiness, que é a chamada Felicidade Interna Bruta. Eu vou explicar para vocês. Isso aqui já passou na televisão algum tempo atrás, mas eu vou explicar para ficar mais fácil. É o seguinte, no ano de 1972, o rei do Butão, eu não vou falar o nome dele, porque é um nome impronunciável, mas ele instituiu a chamada Felicidade Interna Bruta. O que seria? Seria um contraponto ao chamado Produto Interno Bruto. O que é o PIB? Enquanto o PIB é aquele conjunto de todas as riquezas no país, é o conjunto daquilo que o país produz, daquilo que o país importa, daquilo que o país exporta, a Felicidade Interna Bruta visa medir a felicidade geral da população. Então, ele instituiu essa chamada Felicidade Interna Bruta. E conforme foi, e conforme dados que a gente tem aí, dados públicos, inclusive, de uma universidade britânica, de Leicester, ele vai falar que o Butão, por incrível, a gente não conhece a realidade, obviamente, é uma das nações mais felizes do mundo. Uma coisa interessante, porque a população butanesa, ela é mais feliz do que a população da Alemanha, do que a população da França, do que a população dos Estados Unidos, por exemplo. A população do Butão seria tão feliz quanto a população da Noruega, da Dinamarca, da Finlândia, que são países em que a implementação de direitos é tão ampla, a erradicação do analfabetismo, a erradicação da fome, o ato de propiciar condições de vida da população, o direito ao progresso social são bastante elevados. E é uma coisa interessante, porque o reino do Butão, veja só, presta atenção, o reino do Butão, ele, assim, a população lá, os índices de fome, fome zero, os índices de analfabetismo também próximos de zero. Agora, por outro lado, a porcentagem da população vivendo em condições de falta de infraestrutura é enorme, nós temos aí cerca de 90% da população vivendo de cultura de subsistência sem qualquer desenvolvimento de transporte, etc e tal. Então, lá no botão, assim, não tem analfabetismo, não tem fome, não tem violência, os índices de violência são insignificantes. Por outro lado, a população não tem direito, não tem condições de transporte, não tem condições de infraestrutura, cerca de 90% da população vive em condições, em uma cultura de subsistência e pasme, segundo a cultura de lá, a maioria das mulheres acham que a coisa absolutamente mais normal do mundo apanhar do marido. Então, você tem que ver que a felicidade também é uma questão variável. Então, superado essa questão histórica, o que vale lembrar? Se está tentando trazer essa ideia de felicidade interna bruta para o nosso ordenamento. Então, o aluno, ele fez a pergunta, a felicidade é um direito social? Não. Na verdade, a felicidade não vai ser um décimo primeiro direito social. Nós falamos, hoje o rol do artigo 6 são 10 direitos sociais, já foi 8, já foi 9, hoje são 10. Nós não estamos falando num décimo primeiro direito social. Agora, o artigo 6, de acordo com tais propostas de emenda constitucional, propostas de emenda constitucional, seria assim, são direitos essenciais, aí o acréscimo seria o seguinte, essenciais à busca pela felicidade. Quer ver? Eu vou ler com vocês aqui como ficaria o artigo 6 da Constituição. Deixa eu voltar aqui no meu cronograma, para você ver como ficaria. Ficaria assim, são direitos sociais, vírgula, essenciais à busca da felicidade. Aí veria normal, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância e a assistência aos amparados na forma dessa Constituição. É óbvio, você tem uma certa polêmica, dizendo que essa proposta de emenda à Constituição não teria nenhuma razão de ser, é uma questão de opinião, de toda maneira, há quem diga que ela seria até desnecessária, porque é óbvio, que todos os direitos têm que ser essenciais à busca pela felicidade, eu estou repetindo aqui exaustivamente, se os direitos fundamentais, se todos os direitos não tiverem como fim, não tiverem como destino, a dignidade da pessoa humana não há nenhuma razão de existir. E dentro de uma dignidade da pessoa humana, o conceito de felicidade é amplo, não significa apenas estar feliz, estar de bem com a vida, significa estar bem alimentado, ter um Estado que lhe devolve os tributos que você paga na forma de políticas públicas, de você poder andar por uma rua não esburacada, de você ter direito à saúde, etc. De toda maneira, para resumir, a felicidade não seria um direito social específico, você não está falando a felicidade é um direito social, não, os direitos sociais, vírgula, essenciais à busca pela felicidade, ou seja, os direitos, os dez direitos sociais previstos no artigo 6º seriam essenciais à busca pela felicidade, a felicidade nada mais seria do que um fim a ser atingido através da implementação dos dez direitos sociais que nós acabamos de ver. Tudo bem? Com isso, a gente chega no resumo final da nossa aula, eu vou aqui falar o que nós vimos para vocês. Vamos lá? Primeira questão que nós vimos aqui na nossa aula. Número um, não existe qualquer hierarquia entre direitos sociais, eu trabalhei isso aqui para vocês, faticamente pode haver, tecnicamente não, juridicamente não, não é hierarquia entre direitos sociais. Número dois, o rol de direitos sociais é meramente exemplificativo, número três, a Constituição Federal dispensa grande atenção à saúde, à educação e ao trabalho. A gente viu, por exemplo, o artigo sétimo, o artigo oitavo da Constituição, o artigo nono, dez, até o artigo onze, que dispensa uma grande atenção ao direito social, ao trabalho. Nós temos aí a equiparação do trabalhador rural ao urbano, nós temos agora a PEC nº 72, barra 2013, que ampliou os direitos das domésticas. E número quatro, não se trata a felicidade no direito social em espécie, mas de uma finalidade a ser buscada. Bom, pessoal, é óbvio que eu não exauri os temas, os direitos sociais em espécie, eu trabalhei as principais questões, trabalhei as principais atualidades, nós temos um tempo escasso e temos que conciliar com todo o objetivo proposto desse nosso curso. De toda maneira, eu agradeço você por ter prestado atenção nessa aula, ter ficado comigo aqui nessa nossa terceira aula e convido de antemão você a participar das próximas aulas nossas, a aula número quatro sobre a reserva do possível e a aula número cinco sobre o mínimo existencial. Até lá, um abraço. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode acessar o nosso site e estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail